Fala, meu querido concurseiro, meu querido vestibulando que está estudando a história de Roraima para poder fazer a sua prova. Seja muito bem-vindo ao canal Sete Paixões e hoje vamos continuar a nossa saga pela história de Roraima. Chama a vinheta! Muito bem, pessoal. Nosso tema de hoje é as rebeliões indígenas que aconteceram na região do Rio Branco. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso é as fontes. Quais são as fontes que a gente tem para conseguir entender quais foram as rebeliões que aconteceram no início da colonização de Roraima, na primeira tentativa que os portugueses fizeram de colonizar esse território, e também os motivos, o contexto, como é que terminou o desfecho, que é exatamente o que a gente vai analisar agora. Para a gente entender este cenário, nós temos fontes históricas, que foram feitas, materiais que foram deixados, levantados pelos próprios contemporâneos, que é o caso do Francisco Xavier de Ribeiro Sampaio, é o caso do Alexandre Rodrigues Ferreira, é o caso do Manuel da Gama Lobo da Almada, todos eles personagens importantes que estão dentro dessa faixa temporal, dessa época tão importante do início da colonização de Roraima, os documentos deixados por eles, isso nos ajuda bastante, e também dentro das fontes historiográficas, que é aquilo que já foi produzido a partir do que eles deixaram, aí nós temos as obras produzidas pela Nádia Farage, pela Marta Rosa Moroso, pelo próprio Joaquim Nabuco, temos obras importantes que a gente analisa, e no caso aqui também uma obra interessante do Francisco Jorge dos Santos, que trabalha com a história da Amazônia. Então tudo isso a gente procura pesquisar e mergulhar para poder a gente entender este cenário das rebeliões indígenas, beleza? Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que saber então é quais são as causas, as causas gerais das rebeliões que os índios fizeram na região do Rio Branco, no início da colonização. A gente viu nas aulas anteriores, nas cenas do capítulo anterior, que os portugueses fundaram o Forte, o Forte São Joaquim, junto com esse Forte São Joaquim, os portugueses também empreenderam um projeto de povoamento, de colonização ali naquela região, e aí nós terminamos a aula anterior falando exatamente isso, que esse projeto acaba não sendo tão bem sucedido, porque os índios vão se rebelar. Então a pergunta que fica é por quê? Por que os índios se rebelaram? Por que a região do Rio Branco ficou tão apimentada nessa época inicial da colonização? O primeiro fator é o desrespeito aos códigos culturais dos índios. Essa convivência entre o branco e o índio nesses primeiros aldeamentos, ela não vai dar certo. Os índios eram proibidos de terem mais de uma mulher, e a gente sabe que isso era comum nas tribos indígenas. Eles eram proibidos, por exemplo, de untar os corpos deles com o Urucum, que era uma prática também comum entre as tribos indígenas. Eles eram proibidos de queimar os corpos dos seus mortos dentro das suas próprias casas. Também era uma prática indígena. Então tudo isso são exemplos de coisas que os índios eram proibidos, e isso acabava batendo de frente com a questão cultural, e é um dos elementos que vai gerar tensão nesse cenário. Além disso, tinha a questão da superexploração da força de trabalho desses índios. Esses índios eram obrigados a realizar trabalhos forçados, tanto nos aldeamentos quanto fora desses aldeamentos. Além disso, tem um outro cenário para a gente entender, que é a questão da mistura das diversas etnias que os portugueses fizeram ali. Eram várias etnias, eram várias culturas misturadas no mesmo núcleo colonial. Então isso acabou gerando também problema, acabou gerando conflitos. Além disso, tinha a questão da fome. Eles tinham uma perda constante das roças deles, e isso acabava também gerando um tumulto ali. Os maus tratos que os portugueses colonizadores acabavam infringindo, aí esses índios também vão contribuir. As doenças trazidas por eles, pelos colonizadores. Então tudo isso junto, todos esses fatores juntos, vão contribuir para explicar por que esses índios do Rio Branco decidem se rebelar, meu amigo, e não aceitar esse projeto colonizador que está sendo empreendido ali pelos portugueses, através dos aldeamentos que a gente viu, estudou e citou na aula anterior. E é por isso que eles vão se insurgir, e nós vamos ter alguns levantes. Levantes indígenas na época e na faixa temporal de 1780. A gente tem dois grandes momentos de levantes indígenas no Rio Branco nessa época. A gente tem um momento de levantes indígenas por volta de 1780, e a gente tem outro momento de levantes indígenas por volta de 1790. Esses que aconteceram por volta de 1780, quais foram? Nós tivemos ali um levante no aldeamento de São Felipe, e os índios ali se rebelaram por quê? Por que aqueles índios do aldeamento de São Felipe se rebelaram? Porque tinha várias situações ali, mas uma delas, que foi um estopim, é que um índio foi instado, foi meio que pressionado por um sacerdote, por um religioso, para deixar a mulher dele. E qual era o argumento que o sacerdote usou para esse índio deixar a mulher dele? É que esse índio já era casado com outra mulher, lá em Carvoeiro, que era uma povoação do Rio Negro. Então, o índio era bígamo. Vamos colocar esse bígamo entre aspas. Porque, para a ótica dos colonizadores, do europeu, ele está na bigamia, está na bigamia. Tem que deixar, porque está com duas mulheres, não pode. Já era casado com uma, não pode ficar com a outra. Mas, para o índio, a gente sabe que é outra visão dentro dessa questão aí. Mas o fato é que o índio, esse índio bígamo, supostamente bígamo, que foi coagido, pressionado por esse sacerdote, ele acabou induzindo o principal, chamado cupitá, para que, não somente ele, mas os outros índios também do aldeamento de São Felipe, começassem a fugir, empreendessem fugas. O que é um principal? Um principal, ele é um líder indígena que ajuda a trazer outros índios para os núcleos coloniais. Então, sempre que a gente falar, dentro dessa história colonizadora aqui, especialmente da região da Amazônia, ah, porque tinha os principais, os principais, os principais... O que é os principais? Os principais, você já sabe. Os principais são líderes indígenas que estão colaborando com o processo colonizador nesse sentido de trazer os outros índios para os núcleos coloniais e também de manter esses índios nesses núcleos coloniais. Mas aí o que aconteceu ali no caso do aldeamento de São Felipe, dessa revolta que aconteceu no aldeamento de São Felipe, foi exatamente o contrário. Por quê? Porque o índio que foi repreendido pelo sacerdote acabou convencendo o principal, que era o cupitá, a se rebelar, a fugir, e outros índios também, na carona, e aí findou que o principal, em vez de ajudar a manter os caras ali no aldeamento, acabou contribuindo, passando também para essa ideia da fuga, da deserção, como os europeus chamavam. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que o comandante militar da região do Rio Branco intimou esse líder, esse cupitá, que era um dos principais, a prestar contas dos atos insubordinados dele. Por que ele estava se insubordinando contra a autoridade dos portugueses? E o índio disse que não ia atender ao chamado do comandante. Resultado, o chefe militar mandou prender esse índio, esse líder, esse cupitá, fizeram uma expedição, vamos dizer assim, uma diligência para prender o cara, e aí no fim das contas fizeram uma diligência super desastrada, acabaram nem prendendo esse cupitá, mas prenderam o pai dele. E aí isso gerou uma revolta ainda maior nos índios. Esses índios já estavam muito furiosos da vida, e ficaram mais furiosos ainda com essa situação. E aí o resultado? Até por isso, meu amigo, os índios resolveram desertar mesmo, resolveram fugir, foi todo mundo para o mato, e o aldeamento de São Filipe, que antes tinha 254 aldeados, depois dessa revolta, dessa fuga, ele ficou praticamente vazio. Essa foi a revolta que aconteceu ali, no aldeamento de São Filipe. O que o governo colonial fez diante disso? O governo colonial, naquela época, estava sendo exercido pelo general João Pereira, da Cautas, e esse general ordenou para o comandante do forte São Joaquim que fizesse o realdeamento de todo mundo. Não diziam, vocês têm que buscar, têm que trazer os índios de volta, têm que fazer o realdeamento desses índios, têm que ver por que esses índios estão se insubordinando, por que esses índios estão se rebelando, o que está acontecendo aí, nessa região. E aí o governo manda o comandante do forte do Rio Branco fazer o realdeamento, mas eles não conseguiram ter êxito, pelo menos naquele momento, em fazer esse realdeamento. Aí também, nessa mesma época, acontece um levante no aldeamento de Nossa Senhora da Conceição. Ali nós também tínhamos índios principais, líderes indígenas, que estavam sendo presos porque eles estariam, supostamente, planejando fugas em massa desse aldeamento. E aí os caras começaram a prender, começaram a fazer detenções desses líderes, e aí essas detenções, ao invés de elas abafarem os intentos de fuga dos outros índios ali daquele aldeamento, elas acabaram estimulando ainda mais. Quando prenderam os líderes, quando prenderam os principais, aí que os índios ficavam, não, bora fugir, bora sair, tá, 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 tá. E aí o fim do que acabou estimulando ainda mais as fugas, e é o que acaba acontecendo ali no aldeamento de Nossa Senhora da Conceição. No aldeamento de Santo Antônio e Almas, nós também temos um levante acontecendo nessa região. Ali nós temos vários problemas também, acontecendo ali naquele aldeamento, mas uma das situações que foi o estopim que contribuiu para o pessoal puxar, chutar o pau da barraca mesmo, e começar a puxar a rebelião, foi o caso de um índio que sofreu maus tratos de um soldado, né, e isso acabou repercutindo ali entre os outros índios, a galera ficou muito furiosa da vida, e isso acabou contribuindo para agravar ainda mais a tensão que já existia ali no aldeamento de Santo Antônio e Almas. E a revolta acabou se alastrando para outros aldeamentos, acabou chegando no aldeamento de Santa Bárbara, no aldeamento de Santa Isabel, e aí, meu amigo, no fim das contas, foi uma série de levantes indígenas generalizados que aconteceram ali em 1780. O negócio foi tão feio, tão feio, que o governo colonial pediu permissão a Lisboa para poder declarar guerra a esses índios que estavam sendo rebelados, para poder depois espalhar esses índios por outros núcleos coloniais da capitania do Pará. Você lembra que nas aulas anteriores a gente falou que para o colono português fazer uma guerra contra uma tribo indígena, ele tinha que ter autorização da coroa portuguesa e a legislação chamava isso de guerra justa. É quando o colono tem a autorização da própria coroa para guerrear contra uma tribo indígena se ela estiver enquadrada dentro dos critérios da legislação para se permitir uma guerra justa. E o governo chegou a pedir autorização para fazer a guerra contra esses índios que estavam rebelados ali por volta de 1780. Mas a corte portuguesa acabou negando os pedidos do governador aqui da região e atribuiu aos funcionários dele a situação que estava acontecendo aqui nesses aldeamentos. Essa animosidade toda que os índios estavam demonstrando para com os portugueses era culpa dos próprios portugueses, dos próprios funcionários, segundo a visão da corte. Por quê? Porque, no fim das contas, não estavam sabendo levar a situação ali com os índios para garantir que esses índios ficassem mantidos ali nos aldeamentos. Então, findou que não tiveram autorização nesse momento para fazer essa guerra toda. Pelo contrário, Portugal decide dar anistia para esses índios rebelados, esses índios que se insurgiram nessa região, nessa época, e aí eles dão anistia para que esses índios possam voltar para os aldeamentos e eles vão tentar fazer uma nova investida, uma nova tentativa de fazer povoamento na região do Rio Branco por volta de 1784. Como é que vai ser isso, professor? É isso aí que eu vou te contar nas cenas do próximo capítulo. Beleza, pessoal? Espero você no nosso próximo vídeo. E você que quer fazer um curso completo com a gente de história de Roraima, você clica nesse vídeo que está aparecendo aqui para você que eu vou te explicar tudinho como é que você faz para estudar com a gente. Beleza, pessoal? Um abração para vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho